Meu nome é Vitor Giubini, eu sou aluno do POSCOM e minha pesquisa é sobre a narrativa visual produzida pelas imagens jornalísticas sobre a pandemia do coronavírus. Meu intuito é pesquisar a mensagem fotográfica e o conteúdo produzido por essas imagens dentro de um sistema comunicacional bem complexo. Olá, meu nome é Glauber, eu sou egresso do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da UFIS. Os objetivos da pesquisa são investigar quais e como são construídos os discursos desse estabelecimento e verificar, em especial, como a cidade de Vitória é instaurada nessa manifestação discursiva. Olá, eu sou a Carlili, aluna do POSCOM. Meu objetivo com a pesquisa no mestrado é contribuir com todos esses estudos que analisam a narrativa neoliberal e como ela constitui uma nova sociedade, um novo modo de operar a vida e de sociabilidade, entendendo o papel da comunicação nesse contexto. Eu me chamo Maurílio Mendonça e sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades. A minha pesquisa é sobre encruzilhada entre comunicação, corpo e gênero nas manifestações de entidades da Umbanda. Como os jornais locais representam os fatos que ocorrem nas áreas de vulnerabilidade social da região da Grande Vitória? Como são construídos e quais são os valores em circulação no espaço destinado aos comentários, nas transmissões ao vivo das missas, pelas redes sociais? Quais são as estratégias adotadas pelas empresas locais de comunicação na migração da mídia impressa para a internet, neste momento de crise do modelo de negócios? O que atrai a atenção das pessoas para canais no YouTube com conteúdos cotidianos? E quais são os processos comunicacionais que possibilitam o sucesso dessas narrativas? O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades é o único da área no Estado do Espírito Santo. A primeira turma de mestrado foi criada em 2014, ano em que a graduação em Comunicação Social da UFES comemorava quase quatro décadas. Até meados de 2020, o Pós-Graduação já havia formado 60 mestres em Comunicação e Territorialidades. A noção de Territorialidades considera que territórios de quaisquer natureza se articulam também por meio de nexos comunicacionais. Por isso, inclui os espaços geográficos clássicos e as unicidades formadas a partir de interfaces socioeconômicas, políticas, culturais e simbólicas. Antigas e novas formas de se agregar se mobilizam em torno da comunicação e estabelecem um potente corpo de pesquisa. A linha de pesquisa em Comunicação e Poder investiga as estratégias, contradições e conflitos que se encontram expressos em produtos culturais mediatizados. O objetivo é analisar como as relações que são estabelecidas em fenômenos comunicacionais acabam estruturando formas de consciência, percepção, memória, ideologias e resistências. As pesquisas se voltam para as tecnologias, discursos, imagens e opinião pública das redes sociais para mapear impactos no poder e contra-poder. Investigamos também o jornalismo como forma de conhecimento, buscando compreender criticamente o seu papel nos dias de hoje. A linha Estéticas e Linguagens Comunicacionais pesquisa a relação entre comunicação e territorialidades a partir do estudo das estéticas, linguagens e discursos presentes nos processos, práticas e produtos comunicacionais que, por sua vez, constituem estratégias de produção de sentido presentes na vida cotidiana. Essa linha de pesquisa, portanto, abarca uma série de questões vinculadas, por exemplo, à publicidade, ao consumo, mídia e corpo, audiovisualidades, cibercultura, identidade, entre outros temas. Eu sou Ana Paula Costa, eu fiz mestrado em Comunicação e Territorialidades na UFES e apresentei a minha dissertação de mestrado em 2019. No meu trabalho, eu analisei a produção de narrativas biopolíticas do coletivo Ninja Espírito Santo durante os dias de ocupação escolares em 2016, evento que ficou conhecido como Primavera Secundarista. A análise englobou postagens realizadas na página do coletivo Mídia Ninja Espírito Santo no Facebook, realizadas em 2016, e os comentários. A partir da modelagem desses dados, buscamos identificar as principais características enunciativas e as categorias temáticas das publicações do Ninja Espírito Santo e os principais comportamentos e emoções despertados na audiência do coletivo. Também identificamos as principais características da atividade midiativista no Espírito Santo, compreendendo sua dinâmica própria, que vai além do antagonismo com a imprensa local. Para saber mais sobre o Pós-Com, explore outros territórios. As conferências dos seminários anuais podem ser acessadas no canal do YouTube. As pesquisas dos nossos mestranos estão disponíveis na internet. E nossa trajetória está sintetizada no e-book Comunicação e Territorialidades, Poder e Cultura, Redes e Mídias.